Oi, eu sou o Cacá, e olha só galera, eu sei que hoje era pra ter sido o vídeo sobre o boneco do Monarque, mas eu coloquei algumas coisas a mais sobre esse vídeo do boneco do Monarque, que vai ser um vídeo de comemoração dos 10 mil inscritos. Então eu tô dando uma atenção especial pra isso, tá? Por isso que eu tô demorando um pouco e também porque eu acrescentei coisas, e que vai ser muito legal pra vocês, então acho que vocês vão gostar. Por isso eu voltei aqui a série do Monarque Retails pra mostrar algumas coisas a mais. Esse primeiro vídeo eu vou mostrar a minha casa, né, o meu apartamento aqui, a minha cobertura, e vou mostrar como que eu decorei ela. Se você não tá mais querendo ver essa parte de decoração, daqui a meia hora depois desse vídeo vai ter um outro vídeo, onde eu vou tá fazendo, domando o meu primeiro animal, já pra colocar ali no zoológico ali embaixo, tá? Então se você quiser pular, não quiser ver a decoração, é só clicar no link que tá aparecendo aí na tela, que você já vai direto pra parte de criação, tá? Esse link, é claro, só vai tá ativo depois de meia hora, quando tiver postado o outro vídeo, tá? Então olha só, vamos aqui direto pra casa, pra quem quer ver essa parte de decoração. O que que eu fiz? Essa escada aqui é funcional, do prédio, como eu falei antes. Aqui a gente tem o andar do Cacá, e eu tenho... Caramba, travou. Eu tenho duas partes. Essa primeira aqui... Olha lá, Doleli! Tira a cabeça da parede, vai morrer. Sai daí. Ah, agora tá na minha cabeça. Pronto, sai. Deixa eu ver. Aê, Doleli! Tem algum zumbi por aqui. Bem, vou mostrar aqui. É o seguinte, eu fiz... Esse prédio são quatro apartamentos, tá? Em cada andar. Só que eu peguei e fiz o último andar só pra mim, porque o mapa é meu, né? Então eu posso ser rico aqui, posso ser milionário. Aí o que que eu fiz? Foi o seguinte. Aqui a gente tem essa primeira parte aqui que eu tenho, minha TVzona, minhas caixas de som, e a minha cozinha aqui, que já tem um bolinho ali, feitinho, pronto, já assado, já pra jantar. Que aliás, tá de tarde, é o café da tarde. E aqui a minha geladeira. Aqui alguns móveis e tudo, e se eu achar esse zumbi eu vou matar. Aqui a parte de iluminação, que eu coloquei a lâmpada e o vidro. Tá? Não vou explicar muito, assim, a parte do que foi colocado cada coisa, porque vocês estão vendo aí, estão entendendo mais ou menos. Aqui, entendendo completamente, né? Porque não é muito difícil de não entender isso. E eu tô me enrolando todo. Ó, aqui nós temos aqui os corredores. Aqui a cama de casal e tal. Cadê esse zumbi maldito? Sai zumbi! Ai! Ah! Tô travando na porta, devo tá gordo. Ele deve tá no andar de baixo, só pode ser. Só sei que tá atrapalhando minha gravação. Desgraçado. Ó, quarto de casal. Aqui armários, mesas. O banheiro aqui com o meu chuveirinho ali funcionando. E o zumbi trancafiado não para de me incomodar. E eu não posso mudar a dificuldade, porque ele vai continuar batendo ali. Chatão. Aqui, opa, deixa eu arrumar essa cama aqui que tá bugada. Quando a gente copia alguns apartamentos, ele buga algumas coisas. Deixa eu... Não, cama não é carne. É cama. Põe a cama. Isso. Aqui um quarto de solteiro e tal, do filho. Parará. Ah, esse baú que tá ao contrário. Depois eu... Vamos arrumar logo isso. Logo na hora que eu mostro, tá bugado. Tá, vamos lá. Deixa eu jogar isso aqui fora. Aqui o primeiro quarto. O segundo quarto. Que também está sem cama aqui. E eu arrumando isso no meio do vídeo. Sacanagem. Mas vamos lá. Pronto. Prometo que eu não vou arrumar mais nada, tá? Aqui nós temos sacadas. Eu vou ter que colocar um pressuriplate ali. Não coloquei. E olha que eu conferi 10 mil... Olha que eu conferi 10 mil vezes esse mapa. Justamente pra não ter que ficar arrumando nada aqui. E agora eu tô vendo que tem que arrumar um monte de coisa. Bem, por aqui eu consigo ver, ó. Aqui temos várias sacadas e tudo. Botãozinho pra entrar. E esse lado aqui é a parte mais onde você consegue morar. Deixa eu jogar essa cama fora. Tem a parte funcional, né? Cozinha, quartos, sala. Uma sala de jantar aqui. Vários quadros pra decorar. Mais uma TV. Um cantinho de leitura. E tal. E o zumbi parou finalmente. Aqui nós temos mais um quarto de hóspede. Com suíte. Que tem um banheiro aqui. Tudo decoração tranquilo de se fazer. Nada muito elaborado. Mas que no conjunto eu acho que fica bem legal. Outro quarto aqui. Ó a Dulele lá fora. Como é que ela saiu? Volta, volta, volta. Vai morrer. Não. Cadê? Ufa. Caramba, como é que ela... Como é que ela foi parar lá fora? Hein? Quer morrer? Tu não sabe voar não, pô. É coelho. Ó. Outro quarto aqui. Beleza. Não, vai pra lá, Dulele. Não fica me seguindo. Senão você... Então fica preso aí. Pra não fugir. Ó. E outro banheiro aqui. Aqui. Não, vem pra cá. Vem, Dulele. Ah, agora eu entendi por que que tu sai. Tu acaba pisando no pressurid plate. Bem. Você está por sua conta. Se você morrer, eu spawno de novo. Não tem problema. Vamos lá. Seguinte. Aqui é a parte de morar, né? Então já está tudo explicadinho. Aqui a iluminação do corredor eu mantive. Porque eu achei legal. E aqui é a parte da diversão. Que é o meu... Cantinho gamer. E vários outros games aqui. Outros jogos. Então a gente tem a piscina aqui. Que todo rico tem uma piscina dentro de casa, né? Então eu tenho uma piscina aqui. Os meus espreguiçadeiras. As sacadas e tal. Aqui tem o banheiro pra... Pra se aliviar. Também. Aqui desse lado. Pra não ter que ir lá na minha casa, né? Vai que eu estou dando uma festa aqui. A pessoa que se alivie por aqui. Não lá na minha casa, né? Ou vai cagar na casa do Pedrinho. Também que pode ser. Ó. Aqui um quarto de hóspede, tá? Com três camas. Porque... Às vezes tem amigos que são muito amigos. Então tem ali. Três camas. Aqui a minha mesa de sinuca. O melhor que eu pude fazer. Dentro dos limites do Minecraft. Aqui vários freezers. E geladeira. Porque aqui é onde vai rolar muita festa. Então vai ter muita água com gás e sem gás. Então por isso muito freezer. E aqui a ideia do Leo. Do Derp Games. Que foi fazer um videogame. Achei muito legal isso daqui. Mais videogame. Mais tipo Atari, né? Que não... Que é esse controle aqui antigo. Que era assim. E mais uma TVzona ali. E uma área aqui. Livre e tal. E mais um banheiro aqui. E esse aqui também foi um banheiro do Derp Games. Achei legal. Inclusive do papel que você pega aqui. Pra se limpar. Deixa eu ver se cai lá dentro. Cai. Que legal. Tá. Então o cara pode se aliviar aqui também. E depois o cheiro vim todo pra cá. Pra galera que tá jogando videogame, né? Isso é legal pra caramba. Então galera. Isso daqui foi a parte... Ah, aqui ó. Aqui a gente tem os caixas de som. E tudo. E aqui a área central. E aqui eu tampei. Pra não ficar... É... A mostra ali. E também a gente... Caramba. Eu dei essas portas. E ficar mais tranquilo. Mais legal de não... Não se jogar daqui de cima. Que nem pode se jogar por aqui. E isso daqui é o prédio. Tá, galera. Que eu fiz. A do Lili eu já não sei... Olha ali ela ali embaixo. Será que é ela? Ela não morre se cair lá de cima? Então vem pra cá. Isso. Vem pra minha cabeça. Que agora a gente vai dar tchauzinho aqui. Beleza, galera. Esse é um vídeo rápido. Era só pra mostrar a casa. Não cague na minha cabeça, por favor. Então se vocês gostaram do vídeo. Clique no gostei. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. Que vocês me ajudam bastante na divulgação do meu trabalho. Tá bom, galera? Isso ajuda muito mesmo. Então a gente se vê no próximo vídeo. Daqui a meia hora vai ter o primeiro vídeo. De eu caçando o primeiro animal. Ou domesticando o primeiro animal. Então não perca. Daqui a meia hora. Um grande abraço, galera. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.